E pra sempre eu vou te amar O time considerado titular entrou em campo pela manhã em um jogo treino contra o Progresso de Angola. Com o ataque formado por Everton Ribeiro, Diego Souza, Luan e Anselmo Ramon, a Raposa logo abriu o placar. Em uma bela assistência de Diego Souza, Luan marcou o primeiro. A equipe Celeste não deu chances ao adversário. Everton Ribeiro, no contra-ataque, fez o segundo. Não faltaram oportunidades para a equipe comandada por Marcelo Oliveira ampliar. Neste lance, o goleirão angolano defendeu um chute de Luan a queima-rou. Na segunda etapa, novamente Luan. O zagueiro do time angolano tentou tirar, mas a bola já havia entrado. E no final, Anselmo Ramon ainda deixou dele. Na tarde, o Cruzeiro veio até Ibirité para jogar com o Grêmio Morro Alto de Vespasiano, em partida comemorativa aos 50 anos da cidade de Ibirité. E o pessoal aqui da cidade está feliz da vila com a presença da Raposa. Não é, galera? Vamos, vamos, futeiros! Vamos, vamos, futeiros! Vamos, vamos, futeiros! Vamos, futeiros, 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 futeiros. É bom demais, né? Porque a gente vai longe ver o Cruzeiro jogar. Quando é que é bom que vem todo mundo, né? Nossa, é muita emoção. Não sei nem palavras, é muita emoção. É importante, né? Para a gente estar aqui com ele, participar, é sempre bom. Dentro de campo, os jogadores não decepcionaram os 8.500 torcedores presentes no estádio municipal de Ibirité e golearam os campeões da Copa Itatiaia por 4 a 1. Logo no início da partida, a Raposa já mostrou superioridade. Vinícius Araújo quase fez o dele. Ananias também teve a chance de marcar. Na segunda oportunidade dele na partida, Vinícius Araújo não desperdiçou. De cabeça, o atacante mandou a bola para o fundo do gol. Festa da China Azul em Ibirité. Mesmo com a vantagem no marcador, o time Celeste foi para cima e desperdiçou várias chances de gol. O segundo gol só veio no segundo tempo. E logo cedo, aos 40 segundos, Vinícius Araújo, de novo, fez a alegria da nação Celeste. O jovem Elber também fez o dele. E Vinícius Araújo queria mais. O jogador fez o quarto do Cruzeiro e o terceiro dele no jogo. Show do camisa 30 da Raposa. Deus está me abençoando. Pude fazer um bom trabalho aqui hoje, fazer os gols, que é o mais importante. E também está mostrando para o Marcelo que o grupo está de parabéns. Que tem não só os 11 ou só os 20, não. Tem um grupo todo que está preparando para quando precisar, vai estar à disposição dele. O Grêmio diminuiu para 4 a 1. O jogo treino serviu também para o técnico Marcelo Oliveira testar os jovens talentos das categorias de base do Cruzeiro. Alguns deles pertencem ao time juvenil e tiveram a primeira chance de jogar ao lado dos profissionais da Raposa. Para eles também é um gostinho diferente, né? Conviver um pouco com o ambiente de torcida, campo cheio. São jogadores que vão ser bem formados no Cruzeiro. Certamente num período curto aí, eles vão estar jogando no profissional também. Foi uma primeira amostra para eles, foi importante. Então, vamos lá.